Antes de Gran Turismo, existia Super Hang-On, porque... Yeah, aqui em Super Hang-On, existe esse modo chamado modo original. E tipo, basicamente um RPG de corrida aqui, o que definitivamente é uma coisa. Você tem alguém te patrocinando, tem seu próprio mecânico, tem uma rival, é realmente incrível. A sua rival é realmente rápida. E você pode comprar coisas, mas eu tô completamente sem dinheiro, eu troco peças, etc. Mas não, então vamos simplesmente começar aqui. Coisa principal a se saber sobre Super Hang-On é que a música é extremamente boa. Outra coisa sobre Super Hang-On é que demora umas 10 horas pra você começar a virar. Acredito que, tipo, comprando certas peças, isso melhora. Ok, eu consegui brecar. Eu acho que é o ar que você usa pra brecar, mas eu não tenho certeza. Eu, basicamente, só quando era criança, costumava ficar batendo constantemente nesses jogos de corrida estilo Mega Drive. Porque, tipo, brecar, desacelerar? O que exatamente você está tentando fazer? Vencer uma corrida? Como é que você pode vencer uma corrida assim, rápido? Tipo, isso é simplesmente algo que não faz sentido. E é isso. E eu acho que, tipo, isso aqui é um daqueles jogos que você não precisa necessariamente vencer. Você só precisa, tipo, concluir umas corridas. Ó, vida mãe! Diziar dos motoristas na sua frente é um pouquinho complicado. Tipo, essa é a pior moto de corrida do mundo. Eu imagino que isso aqui deve ser como você costumaria correr, tipo, no meio do século passado. Tipo, motos de 1950, eu imagino que iriam manobrar tão mal quanto isso aqui. Bom, no lançamento desse jogo isso seria o quê? Uns 40 anos atrás, então. Sem dúvida alguma, muito mais do que os 70 anos atrás! Pássaro, pássaro! Que tipo de marca é pássaro, pássaro? Eu não tenho a menor ideia. A propósito, eu acho que você sempre é ultrapassado por vários corredores. Toda vez que você bate, mesmo que você esteja em último, eu não sei. Eu não tenho certeza alguma sobre isso. Mas, como vocês podem perceber, eu sou simplesmente tão bom nisso aqui, que é incrível. O jogo tá dizendo que a gente tá 250 km por hora, mas, olha, eu discordaria. A sensação de velocidade que está sendo passada aqui, não, não é exatamente isso. E, ok, 4 segundos a menos do que a minha rival. Nessa mente, meio incrível. Deixa eu, quer saber? Desacelerar antes da curva? Eu acho que é o que você tem que fazer aqui. Uau, o quê? Desacelerar antes da curva? Nessa mente, isso deveria ser algo mais intuitivo pra eu concluir aqui, tipo... Qual é? Eu já joguei Forza Horizon 3 e... Uau! 4. Mais do que suficiente pra me lembrar de como você faz curvas. Mas, tudo bem, tanto faz. Mas, todo mundo sabe que o modelo correto, mas divertido de se jogar videogames é o modelo Mario Kart, também conhecido como modelo Burnout, também conhecido como o modelo divertido de se jogar videogames. Mas, é, de uma maneira ou de outra, a verdade é que ninguém realmente joga Super Hang On para genuinamente ter uma experiência emocionante de corrida. Super Hang On é um jogo que você joga por puros motivos nostálgicos, ou simplesmente pra escutar trilha sonora que é excelente, sem dúvida alguma. A propósito, falando nisso, eu acho que a versão de Mega Drive das músicas é melhor do que a versão de AQ. Tipo, eu acho que eu já mencionei isso aqui em outros vídeos, mas, sei lá, é muito menos abrasivo no Mega Drive, comparado ao que a gente costuma escutar nos AQs. Mas, ok, eu acabei ultrapassando um monte lá no fim. Oh, meu Deus, eu completei uma corrida e, aparentemente, eu venci completamente, atropelei a minha Ferraro. Fala assim, Ferraro, não Ferrari. A Ferrari, se quer em qualquer momento do universo, fez qualquer coisa relativa a motos, eu não tenho a menor ideia. Peraí, patrocinador farmácia, por 1.200 a gente vai. Ok, a gente está sendo patrocinado por farmácia. Qual farmácia? Boa pergunta, mas, ok, mecânico, peças. Oh, a propósito, olha só, olha só, isso é, evidentemente, a música de loja de Fantasy Star. E é legal que isso está sendo utilizado aqui, mas, ok. Ah, Ricardo Montoya está me dizendo que para trocar o corpo da moto por exatamente 1.200 e o resto está tudo ok. Eu acho que isso tudo vai se degenerando conforme você vai correndo, o que faz completo sentido, mas tudo bem. Isso foi, está na hora de correr. Agora, uma coisa que eu não tenho certeza, tipo, existe Super Hang-On, algum sucessor de Super Hang-On fora de Mega Drive. Eu vagamente me lembro de ter... Oh, meu Deus, eu consigo virar melhor agora, que eu troquei, melhorei o corpo da moto. Ok, ok, isso é bem melhor. A propósito, provavelmente tem um nome mais correto. Ok. Só porque eu posso virar melhor, não significa que eu não vou completamente acabar me demolindo ali, tipo, calma, você só tem que desacelerar antes das curvas. Isso é algo inteligente de se fazer, mas algo que minha inteligência certamente não está fazendo aqui. Tudo bem, eu bati um monte de vezes na primeira corrida e acabou tanto certo, de qualquer maneira. A propósito, eu não tenho a menor ideia aqui se é possível ou não... Se é possível ou não você sofrer um Game Over aqui, tipo, se você perder dinheiro suficiente. Huh. Será que, tipo, tem como você entrar em dívida? Honestamente, geralmente é assim que você sofre Game Over nesse tipo de jogos. Se bem que tem jogos que simplesmente realmente não tem condição de Game Over assim, tipo... Eu acho que em Gran Turismo você nunca pode realmente entrar numa situação de softlock assim, pelo que eu saiba. Não que eu realmente tenha jogado tanto Gran Turismo na vida... Eu literalmente só joguei Gran Turismo 2. E é... é isso. Então, não tem como eu realmente falar muito sobre isso. Honestamente, é meio interessante como jogos de moto são bem menos populares do que jogos de corrida. E honestamente, eu não... Entendo... Oh, qual é? Exatamente o porquê. Bom, pra falar a verdade, colocar simplesmente motos como uma opção... Eu acho que é uma boa ideia, que simplesmente não é adotado o suficiente. Porque... É isso que eles fizeram em Midnight Club. E é exatamente por isso que Midnight Club era a melhor franquia de corrida. Exceto que... Uau, a gente tá bem mais rápido. Melhor franquia de corrida que, infelizmente, pereceu. Pereceu porque... Isso foi estúpido? Porque bateu. Oh, não! Acidente! O seu escapamento caiu! Oh, não! Yeah, de fato... Oh, aceleração! Olha essa aceleração! Olha só para isso! Oh, a gente tá tão devagar! A propósito, eu imagino que a moto ia estar fazendo muito mais barulho do que isso, sem o escapamento. Mas, tudo bem. Pelo menos, indo mais devagar significa mais controle. Desde que eu consiga derrotar a rival, tá tudo certo. Tá tudo ok. Então, vamos continuar seguindo aqui em frente. Ah, a aceleração é tão ruim! É tão, tão ruim! É péssima, inclusive. Ei, mas... Ah, pelo menos... Sei lá. Ah, uma coisa que eu não tenho certeza aqui é que, tipo... Super Hang-On é melhor ou pior do que... Suzuka Racing do Super Nintendo. Isso é o que eu não tenho realmente certeza. Eu fui uma das almas que, infelizmente, teve Suzuka Racing para Super Nintendo. E, novamente, aquele é um daqueles jogos que, tipo... Tem uma música... É uma música boa, sem dúvida alguma. Mas tem uma música... E há uma música que existe a melhor parte do jogo inteiro. Ah, algo que é compartilhado com... Kyle Perry's No Fear Racing. Jogo que, tipo... Definitivamente é candidato... Para uma série de jogos que ninguém ouviu falar na vida. Porque, literalmente, quem iria... Eu não sei. Mia Ferraro, você perdeu duas corridas em seguida. Isso seria um game over na maioria das vezes, mas... Ok, nós temos que trocar novamente. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Isso aqui é desastroso. Eu tenho que trocar o motor? Eu tenho que trocar os brakes? Ok, eu acho que eu estou começando a entender isso aqui. Ok. Está tudo perfeito. Vamos... Vamos trocar os brakes... Vamos trocar o motor. Não há muito que eu posso fazer mais, no Indy. Esse mecânico. Ok. O quê? Oh, eu posso trocar de mecânicos. Ok. Eu não sei o que isso significa, realmente. Mas tudo bem. Cada um deles tem... Seu próprio salário. Mas... Tudo bem, então. Talvez, se eu bater menos, a situação vai ser melhor aqui. Só tem que correr menos agressivamente. Propósito. Tipo, a gente está correndo aqui sempre na mesma pista, invariavelmente. Porque, tipo, eu me lembro que esse jogo tem várias pistas, mas... Tipo, isso aqui é um daqueles jogos que simplesmente funciona na pura ilusão de movimento. Uh! Não bate. Ok. Não bater. É a coisa correta a se fazer. Ok. Desacelera antes de entrar na curva. Seja conservador, não bata e tudo vai dar certo. Assim, não existirão acidentes no meio da corrida que vão completamente destruir a minha moto e fazer eu trocar um monte de peças. Eu, sem dúvida alguma, não estou conseguindo patrocínio suficiente para isso. Mas, uh... E, ah, tem umas mecânicas aqui que poderiam ser interessantes. Quer saber? Considerando que a SEGA está ressuscitando várias franquias velhas, sei lá, um Super Hang-On teria o potencial de ser interessante. Considerando o quão morto o gênero de corrida é ultimamente, sendo que só tem Forza e só tem Need for Speed. E Forza está morto em estagnação e Need for Speed também. Então, é isso. Fora alguns indies que fazem coisas diferentes que não realmente competem, mas... Ok, a gente segue, então. Por favor, não bata de cara com Pássaro Pássaro. Não está na hora de Bird Up, o pior programa da televisão. Porque, honestamente, eu nem sei se aquele programa ainda existe. Provavelmente, não. Olha, eu nunca... Aquilo é simples... O programa lá do Eric André é o tipo de coisa que você só vê cenas na internet fora de contexto e memes e é só isso. Tipo, você poderia pensar... Ah, não, vou pegar um episódio para assistir na internet. Não, não, simplesmente... A experiência de memes provavelmente é o suficiente para assistir aquilo, eu acredito. Mas tudo bem de um modo ou de outro. Vamos em frente aqui enquanto a gente continua a nossa incrível missão de tentar não bater. Eu acho que, eventualmente, dependendo da força do nosso plec, a gente vai poder brincar no meio de curvas sem morrer no processo. Vai ser realmente incrível simplesmente poder passar por todas as curvas tendo uma experiência. Samir, você vai quebrar o carro sem quebrar o carro sem quebrar o carro realmente incrível. Bom, a gente não quebraria o carro de qualquer maneira porque são motos, mas tudo bem. Eu acho que provavelmente colidir com outros pilotos conta como dano, mas tudo bem, tanto faz. Agora me pergunto se o modo original aqui com ligeiros elementos de RPG é algo que existe na versão de Arcade. Porque, tipo, aqui se chama modo original. Só que tem o modo Arcade, que é o modo original. Tipo, isso é confuso. É confuso como a palavra original pode ter dois significados completamente paradoxais. Dependendo do contexto. Pode ser original no sentido de como era na origem. Ou pode ser original como no sentido de que a origem é exatamente agora. Não existia antes. E ela perdeu! É incrível! Eu não bati nessa corrida. Ok, vamos trocar. Vamos trocar peças. Precs precisam ser trocados. A gente vai ter que trocar o óleo. Ok. Vamos colocar manual. Peraí. Precs de disco. Peraí. Oh, eu não tenho dinheiro suficiente. Nesse caso... Ok, tá bom. Vamos trocar. E com esse último 100 eu não consigo fazer nada. Eu ainda estou numa situação realmente ruim aqui. Eu sinto que estamos estagnando seriamente na nossa carreira de corrida. Simplesmente ganhando 1.200 depois de cada uma das corridas. Arriscando o pescoço. Sei lá. Eu imagino que ninguém em um esporte perigoso e radical assim ia fazer esse tipo de coisa. Mas tudo bem. De uma maneira ou de outra. Mas é, uma coisa que é contra intuitiva no sentido de motos e etc. É que tipo... Você poderia pensar que motos são mais zelozes do que carros. Simplesmente porque elas são tão leves e podem ter uma quantidade de... Cavalos de força imensa. Mas, na verdade, motos acabam não alcançando velocidades tão grandes quanto o carro. Simplesmente porque tipo... Porque elas são leves demais. E para você ir rápido, você precisa de aderência. Caso contrário, tipo... Você não está mais pilotando um veículo feito para estradas. Você está pilotando uma coisa que precisaria lidar com as ordens de controle aéreo. E também, provavelmente, precisariam de pilotos de avião com milhares de horas de experiência para se pilotar. Porque seria um carro voador. Simplesmente pega uma moto, coloca umas asas ali. Bom, provavelmente mais fácil do que se criar algum tipo de carro voador. O propósito é hilário como... Tem gente ainda apegada a esse negócio de carro voador. Tipo... Qual a diferença concreta com um avião ou helicóptero? Nenhuma. Fora que tipo... Sei lá, eu acho que o ideal que o povo quer é simplesmente... Oh, ok, carro voador. Todo mundo pode pilotar. Se bem que, tipo... Se carros voadores existissem... Eu acho que... Simplesmente a quantidade de acidentes que aconteceriam... Provavelmente se qualificaria como algum tipo de genocídio de milionários Que iriam adotar esses carros pela primeira vez. O que... Oh! Hip! O que... Acidente! Isso! Oh oh! Os breques estão quebrando! Oh não! Samir, a moto está quebrando! Ok. E parece que a aceleração está difícil, mas... Enfim... Carros voadores provavelmente nunca vão acontecer, porque eles já existem. Eles se chamam helicópteros. Helicópteros não são seguros. Ok. Eles são seguros, mas tipo... Muito menos seguros que aviões. E tipo... Como a gente já viu... Aviões estão ficando menos seguros do que eram antes. Especialmente se forem da Boeing. Se você comprar uma passagem... Por qualquer motivo... E quiserem que você entre no avião da Boeing... Não entre no avião da Boeing. Porque Boeing vai ser o som... Do seu cadáver acertando o chão, provavelmente. Bom, as chances ainda seriam pequenas, mas... Eu acho que... É... A chance pequena... Que já entra na categoria de probabilidade... Ao invés da categoria de improbabilidade... Então... Yeah. Certamente. Ok. Será que isso foi o suficiente? Ah, não. Eu acho que tipo... Depois de sucessivas corridas... Você troca de rivais... E você começa a ganhar mais dinheiro, mas... Isso aqui tá simplesmente parecendo um grinding danado, mas ok? Troque os breaks... Troque o escapamento... Troque os pneus... Isso aqui parece um loop terrível... Que eu não estou interessado em continuar.